E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da RPG Maker Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e pra quem me conhece sabe que eu tô quase um mês Acho que não, um mês, que eu não sei quando esse vídeo vai pro ar Que eu tô gravando aqui dia 11, acho que esse vídeo vai pro ar na terça dia 15 Então, tipo assim, faz mais de um mês que eu não posto nada no canal, né Acho que deve ter gente que deve estar pensando o que será que aconteceu com ele, que não sei o que e tal, né Mas, igual eu comentei no Face, no Twitter, um tempo atrás Eu tava em época de final de faculdade, semestre corrido, vocês sabem como é que é, né Apesar de ser o primeiro semestre que eu tava, ainda é aquela coisa, né Tipo assim, eu vou passar, tem que passar, tem trabalho pra fazer, tem prova pra estudar, um monte de coisa Eu tava sem cabeça pra gravar, né, não tinha deixado nada pra gravar, nada gravado, infelizmente Então, acabei ficando aí sem trazer vídeo, né Mas eu não parei com o canal, né, não sei se alguém chegou a pensar nisso E também eu sei que nesse meio tempo aconteceu várias coisas Uma delas foi a que pegou 500 inscritos do canal, deixou aqui meu muito obrigado desde já Tá quase 600 já, né, porque entre pegar 500 inscritos e gravar vídeo de novo, já tá quase com 600 Eu sei que eu prometi pra vocês um especial de 500 inscritos, eu ainda vou fazer Até o final do ano aí eu tô postando, porque acabou essa semana minhas aulas, então Ainda tô meio sem cabeça pra gravar alguma coisa assim Até cheguei, pensei em gravar Ângelos ou alguma coisa assim Mas eu ainda não tomei o noclima Então eu resolvi, né Vocês devem estar se perguntando que diabos é esse troço aí no fundo A grande aventura, o que que é, Fernando, Deus do céu, o que que é isso Bom, esse negócio aí, né, essa pequena coisa É o fundo, é o meu primeiro jogo que eu fiz em RPG Maker, né Foi o RPG Maker XP que eu usei Se eu não me engano eu fiz esse negócio em 2007 2007 ou 2008, eu não lembro, acho que eu tinha uns 12 anos 11, 12 anos na época Hoje eu tô com 19 pra 20 Então assim, tem uns 8 anos que existe esse joguinho aqui Nas minhas relíquias perdidas do fundo do baú E aí eu achei aqui, né, eu falei Ah, vamos trazer pro pessoal do canal, né Por causa que aí fica um negócio tipo de Ah, o primeiro jogo que o cara fez e tal, né E vocês veem como que, tipo assim, como pode se começar, né Uma carreira maker, porque as vezes o pessoal pensa Ah, mas meu jogo tá ruim, não sei o que E vocês podem ver que tem gente que foi com o pior O primeiro jogo ficou pior do que o de vocês, certo Então, vamos dar um novo jogo aqui Só pra mostrar a mão pra vocês Deixa eu só botar a musiquinha aqui Porque eu tirei porque tinha uma musiquinha de copyright, né Então pra não dar pau A gente pega aqui, né Vocês tão vendo que começa assim sem história nem nada, né Não vou precisar disso aqui agora Então vocês sabem, né Vocês já percebem como o jogo é de qualidade, né Ah, Lucy Ash, eu coloquei ovos em um ninho na floresta Você pode pegar pra mim? E aqui todo mundo fala a mesma coisa Tanto a Monique, quanto o Trevor, quanto esse Baker aqui Pra vocês terem ideia, eu usei até o mesmo Os próprios nomes dos bichinhos, né Do RPG Maker, porque eu não tinha coisa Eu peguei três ovos, os ovos não somem, né Vocês podem ver que coisa interessante Tem um tronco ali Então vamos voltar, o que diabos aconteceu aqui Olha lá, Ash Monique, Monique, o que aconteceu? O acampamento foi atacado Por quem? Ah, vocês nem sabem mais o que tá falando Tá, né Não me lembro direito Acho que foi um dragão vermelho O quê? Um dragão tosse Eu acho Mas vocês estão bem? Ah, não sei Ele atacou a gente com o rabo E depois usou uma magia Dragão maldito Calma, calma Eu ouvi falar que na cidade existe um sábio Que entende de dragões Eu não tô fazendo distância aqui, pessoal Porque eu não sei fazer Mas enfim Como eu chego lá Existe uma passagem Através de um tronco caído na floresta Muito bem Eu irei até a cidade Encontrarei o sábio Ajudarei vocês E ainda derrotarei este dragão Pega as minhas economias Você vai precisar A mina ou possível É que só olhar Você pegou 350 gold De duas economias de monique Agora eu sei que tem que vir aqui Pegar as espadinhas Do negócio aqui O baúzinho Que nem precisa daquilo na hora Vou pegar minhas coisas Peguei as espadinhas aqui Vamos equipar Ah, eu sei disso, tá, pessoal Por causa que fui eu que fiz o jogo, tá Provavelmente se alguém fosse jogar isso aqui Ia ficar perdidaço Porque, enfim A gente Quando a gente faz o primeiro jogo A gente não pensa em nada Eu só pensa em terminar e tal Que ótimo Começou a chover do nada Começa a chover Muda a música A cada coisa Vocês estão vendo aí Uma fiamenta super show de bola Também, né Tipo Uma caverna aqui Não, vocês estão vendo Uma fiamenta aqui Bem bacana, né Na época quando eu fiz isso Eu pensei Nossa, que super foda, né Hoje em dia Eu olho assim Eu falo Que bosta, né Mas, enfim Que ótimo A passagem está bloqueada E agora Como eu vou fazer pra atravessar? Eu sei, eu sei Quem é você? É, desculpa É que eu me empolguei Meu nome é Trif Sou guardiã desta caverna Legal Como eu faço pra atravessar a passagem? Você vai precisar de um desintegrador E como eu vou conseguir um? Existe uma criatura que ao morrer libera ele Tá, e qual é essa criatura? É uma caveira Quê? Uma caveira Como eu vou derrotá-la? Eu te ajudo Sou forte Meu equipamento é bom Ok Trif entrou no Vocês estão vendo Que a menina até Até fala Você é um Isso é um noob Vocês estão vendo aí A super qualidade Do jogo Mas, em Terigolfo É interessante Porque, tipo assim Depois você percebe Que você consegue evoluir E tal Este é um monster Então, vamos voltar aí Contra o nosso sistema Vocês também aproveitem e veem como era o RPG Maker na época Isso, erra Gênero Eu espero que eu ainda saiba vencer isso aqui Porque senão vai ser, tipo O desenvolvedor que não consegue vencer o próprio jogo É foda Vamos paralisei o bicho Então, vamos lá A especial história Basicamente é isso, né Você Vai atrás desse Dragão aí Que atacou os amigos E Eu nem fiz puzzle nem nada Porque na época eu nem manjava de fazer Isso aqui Se vocês terem ideia Na Quando eu fiz Eu nem Tipo Eu tinha visto o negócio de switch Variável Mas eu não manjava de nada Sabe Na época também Eu não sabia que existia Tipo o mundo RPG Maker Os fóruns de RPG Maker Então, tipo Eu não manjava de tutorial nem nada Então eu fiz esse jogo assim mesmo Então, vamos lá Muito bem Agora é só ligá-lo Ok, lá vai Bzzz Olha só Aí do nada fica um bagulho quadradão No meio da caverna Show de bola Uau Hehe Ele funciona mesmo Valeu pela ajuda De nada Mas antes de ir, tome O que é isso? Um presente Agora eu tenho que ir Boa sorte Valeu Crepe, saiu duro Saiu Minos surdos O som do nada O que será que é isso? Rasgue Rasgue Uau É uma espada longa E algumas poções Legal Agora eu vou continuar com o meu jornal Caramba Eu vim parando no deserto Mano Aí do nada parece um deserto Vamos equipar aqui a espada Espada bolada Né Tipo Tem grama no meio do deserto Aqui tem água no meio do deserto Super normal É A gente tava com a cabeça Que eu não fiz esse jogo Aqui se eu não me engano Na barraca do Meio Tem alguém É Tem um carinha aqui Ah Desconhecido Ai Ui Ai Você está bem? Ha Que Quem é você? Calma Meu nome é Ash O que você quer? Nada Eu estou em uma jornada Pra matar um dragão Um dragão? Isso mesmo Um dragão vermelho? É esse mesmo Você o conhece? Como conheço? Eu tento há anos capturá-lo Mas por que? Há muito tempo Meu filho com seus amigos Foram para um acampamento Da escola Tá E daí? Daí que meu filho junto com seus colegas Foram mortos Que? Mortos por esse dragão horroroso Nossa Nossa Eu sinto muito pela sua perda Obrigado E há poucos dias Eu e meus amigos Viemos pra cá Pra tentar descobrir sobre esse dragão Continue Mas quando eles souberam do dragão Me abandonaram aqui Não acredito Pois é E agora há pouco tem E agora há pouco Essa porcaria desse dragão Comeu ali Enfim Veio aqui e me atacou O que? Pois é E agora que você chegou Eu me sinto mais seguro Você quer derrotar esse dragão? Não quer? Sim Então venha comigo Juntos podemos derrotar esse dragão Legal Legal Podemos ir? Agora mesmo Mas Antes qual é seu nome? Meu nome é Zack Prazer Prazer Muito bem Agora vamos Zack entrou na luta Uma coisa certa pelo menos Meu português nessa época Já era decente Por causa que se eu tivesse Com um zerrinho de português Eu ia querer me matar também Mas enfim Nas outras coisas Acho que não tem nada Barraca tá vazia Essa barraca tá vazia E o legal A única coisa que eu acho legal Do RPG Maker XP Apesar do meu Do meu bug aqui É esse negócio aqui Do sistema de mapeamento Que vocês podem ver Que fica por cima e tal Fica bem interessante Pena que não me vê Não voltou a mesma coisa Aí do nada Eu tô num deserto Ih, não dá pra voltar Pequeno erro Tô do deserto Do nada Eu vou pra um pântano Super normal Caminhozinho bem feito As árvores ali Tipo, tudo certinho Tá? Uma pia média show de bola O que é isso? Sei lá Parece uma passagem antiga Tem um botão aqui Espere, não aperta Clique T Caramba, nós viemos pra uma cidade Ok, agora vamos atrás do sábio Ok Tá, o sábio tá aqui na porta do meio Mas antes eu vou vender os paranói mel aqui A loja também é super bem feita Bem-vindo à minha loja Temos várias armas e armaduras Escolha a sua Então, vende a espadinha de treino Né? Que eu sei que eu vou precisar Agora, vamos fazer aqui a poção O super magão aqui Você sabe do dragão isso? Isso mesmo O que você sabe sobre isso? Qual tipo? O dragão vermelho Ó tá Bom, eu sei que a força deles é gigantesca Mas o golpe com seu rabo só faz as pessoas desmaiarem Impossível Esse merda Tá coisinha Meu Deus, que você tem 200 Esse merda matou meus filhos E seus amigos Mas eles não são burros, não Após usarem o golpe Eles usam uma magia muito forte Que só quem estiver usando uma armadura com proteção mágica Consegue sobreviver Foi por isso que meus amigos não morreram Existe uma cura, um remédio? Existe, sim Eu consigo até prepará-la Só que preciso de alguns ingredientes Que tipo de ingrediente? Duas folhas de camomila Uma de erva-cidreira E três de erva-doce E onde eu encontro isso? No vendedor de poções aqui do lado Baratinho Ok, vou trazer os ingredientes Ah, só pra saber, tá Esses negócios das ervas aí Eu escrevi errado Foi de propósito Não é que eu era tão boa assim Entendi da minha loja Temos várias poções Escolha a sua Não, tá Tem que ser Eu nem lembro agora São duas de camomila Uma de cidreira E três de erva-doce Eu sei que você gasta 90 ao todo Ainda lembro disso Eu não sei nem como Então vou falar aqui de novo Com o vendedor Com o sábio Aqui estão os ingredientes Ok, vou preparar o remédio É só pra não bugar Vou deixar ele subir até lá em cima Vai demorar? De nada, está pronto Aqui está É, não uso esperar o fim do movimento Nem nada Muito obrigado Agora se eu quiser derrotar o dragão vermelho Eu consigo? Tô vindo Até hoje o único que conseguiu derrotá-lo Foi o rei Como eu consigo ir até ele? Você precisa de uma autorização real Como eu consigo isso? É só ir até o cartório Ele já deve estar aberto Ok, obrigado Então agora vamos até o cartório É, vocês devem estar se perguntando Fernanda, se você não manja do suíte Se você não manja de nada Como é que você fazia isso? Bom, eu criei tipo 20 cópias de cada mapa E aí conforme o cara ia fazendo, né Das condições Eu ia teleportando pra um outro tipo de mapa E aí ia mudando as coisas, né Basicamente é isso Então tipo assim Se o mapa tinha 5 coisas diferentes pra fazer Porque numa jada do suíte Então tipo Copiava e colava 5 vezes o meu mapa Então É isso É assim que eu vivi Aqui é o cartório? É sim Que bom Eu queria uma autorização real Uma autorização real? Isso mesmo Olha, ela é meio cara Quanto custa? 300G Ah, baratinho Você faz pra mim? É claro É só pagar Ok Vai demorar? Leve esse requerimento Estará pronto amanhã Como eu faço então pra pegar a autorização? Amanhã você traz esse requerimento E pega a autorização Ok, muito obrigado Então agora a gente vai dormir no IN ali do lado Vocês viram que ali tá todo bugzinho Que eu vou não voltar A gente vem dormir aqui do lado Vocês podem ver que não tem nada, né O cara tem que ficar tipo assim Meia hora procurando aqui Olha lá Ah, você deseja dormir aqui? São só 20G Sim Ótimo, aqui está a sua reserva Pode entrar Fique à vontade Beleza Agora que se eu não me engano É Nesta cama Você quer dormir? Sim As outras camas você não consegue dormir Reservada Você não consegue dormir nas outras camas Se eu não me engano Tipo, não tem porta Não tem paredes Não tem nada Os mapeamentos que eu fazia Só por... É, eu mudo o carinho É, copiar e colar os mapas Esse é um vídeo Ahm... Em que posso ajudar? Vim pegar a autorização real Você tem um requerimento? Tenho sim, aqui está Ok, espera um pouco Autorização Autorização Achei Aqui está Obrigado E aí vocês veem Como que é de qualidade o jogo Ahm... Vamo lá Vim aqui Olha onde pensa que vai Falar com o rei Como você vai fazer isso? Você precisa de uma autorização real Ué, eu tenho uma Que? Eu tenho uma autorização Que mico Bem, pode passar Obrigado Caramba Castelo maneiro Pois não É, aqui outro bug Xabal Xis Xabal Olha isso aqui Papizeira, mano Eu falo Primeiro jogo É sempre um lixo Pelo amor de Deus A ponte elevadíssima é enorme Vocês podem ver Gigantesca Enfim O castelo até que ficou bem feitinho A cama no meio do nada É normal também Quem é você? E o que faz aqui? Vossa majestade Meu nome é Ash E o do meu amigo é Zack O que vocês estão fazendo aqui? É uma longa história Mas, resumindo Estou aqui para pedir a vossa ajuda Para derrotar o dragão vermelho Como é que eu sabia O vossa ajuda Com 12 O dragão vermelho? Esse mesmo Nem me lembro deste porcaria Por quê? Pois ele matou minha esposa Sinto muito Obrigado Estou há vários anos Recrutando soldados para derrotá-lo Mas todos desistam Bem, e aí meu amigo Queremos derrotá-lo É mesmo? Claro Seria uma honra dele ao nosso lado Ainda bem Mas para conseguirmos derrotá-lo Tome Uma espada poderosa para cada um Além de uma armadura É um escudo Você recebeu duas espadas Blá, 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 né? Obrigadíssimo Existe uma passagem Pelo meu colabouço Até o covil deste dragão Então vamos Reentro no Então agora a gente equipa aqui A gente fica boladão Aí tipo Você fica super foda De uma hora para a outra Porque Acontece Então vamos lá E aí né Tem uma passagem secreta Que é o covil do dragão Ali para os outros lados A gente tem uma super parede Que eu fiz no meio Pessoa que manja Eita Não é daqui Outra parede Super parede Feita da Exa Maria Vocês estão vendo a qualidade Enfim Ora ora Vejo que você trouxe ajudantes Nobre rei Isso mesmo Agora vai acabar o seu reinado Vai sonhando Quero apostar? Então bora lá Agora a gente mata esse puto Então a gente usa ponto fraco Ponto fraco Usou o combo 4.4400 e fucking 44 O rei quase morre Está paralisado Paralisou de novo Agora a gente mete só a porrada aqui E o rei continua usando o combo Se não me engano Com 3 sapos Esse bicho morre Tipo Super bosta E o bicho paralisado Não faz nada Ah não Não é com 3 Errou Caraca O bicho ainda está Não Usou o combo Caraca Mano O bicho não morre Não lembrava que ele demorava tanto assim Para morrer Ah Morreu Eu não fui derrotado Eu voltarei Vai sonhando Bem Muito obrigado De nada A gente se vê Ash Você é o mais forte guerreiro que já vi Muito obrigado Ora De nada Agora tenho que ir Meus amigos estão esperando por mim Mas aqui Adeus Aí tipo Ele se teletransporta aí do nada Para o negócio Monique O que? Eu consegui Consegui o que? Derrotei o dragão Sério? Sim Trouxe remédio De nada De nada De nada É Ash Você é demais Eu sei Assim Ash derrotou o dragão E salvou seus amigos Eu voltarei Me aguarde Criado por esse É meu nomezinho Quem quiser saber Então é isso Então é isso pessoal Isso aí Deixa eu tirar a música Deixa eu tirar a música Antes que dê pau Ah tirei a música Aí É pessoal Isso aí foi meu super jogo Que eu fiz Quando eu tinha Quando eu tinha 12 anos Vocês viram A super qualidade Dele Tipo em questão de Mapeamento Em questão de Como contar uma história Né Mas tipo assim É legal Porque Principalmente quando eu joguei Porque eu achei Que tinha se perdido Né Porque a gente Formata daqui Formata de lá Na época Não tinha pendrive Tinha só cedendo Mas Eu achei esses tempos atrás E eu joguei Tipo assim Dá uma sensação De nostalgia muito grande Tipo assim Você se sente Você fica assim Nossa senhora Como eu queria isso E você percebe assim Que você realmente evoluiu Em alguma coisa Acho que tipo O meu eu Que quando fez esse jogo Visse as coisas que eu Já fiz Já cheguei a fazer No RPG Maker Hoje em dia Tipo ele fica Caraca mano Eu vou ser esse cara No futuro Não sei o que é Porque tipo assim Vocês viram A qualidade Que foi Nem o Switch eu usei Nem sabia da existência De Switch Mas assim Deu pra fazer Um negocinho legal Tipo copiando Colando mapa E tal Então assim É isso Era isso Que eu queria mostrar Pra vocês Meu primeiro joguinho Feito no RPG Maker E sei lá Não sei se serve De inspiração Pra alguém ou não Porque o jogo Isso é uma bosta E aí fica aí A vontade de vocês Sei lá Se vocês quiserem Que up em algum lugar Pra vocês baixarem Eu upo Não sei se vai fazer Diferença Porque vocês já viram Aí o jogo inteiro A playthrough inteira Do jogo Durou 15 minutos Mas quem quiser Eu upo aí Depois disponibilizo Na descrição Nos comentários Aí vocês baixem Mas no mais é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Do meu retorno Ao canal Que eu ainda não Trouxe nenhuma série Principal Porque minha cabeça Ainda não tá Não tá naquele clima Assim Tô de férias Ainda não Porque ainda fica Aquela coisa Nossa Tipo assim Ainda não vou ter Meu sono em dia Então Mas assim Assim que eu tiver Melhor Que eu tiver dormindo Um pouco mais Que acho que Mais uns 2 ou 3 dias Eu consigo fazer isso já Já volto a gravar Volto a gravar Angelus Talvez o tutorial Tutorial Não sei Talvez eu deixo Pro ano que vem Eu faço o especial De 500 inscritos Pra vocês Eu upo até o final do ano E vou ver se talvez Eu faço um especialzinho De natal Pra alegrar um pouco E aí depois Ano que vem A gente volta Com força toda No canal Pelo menos eu espero Vou ver se eu deixo Algumas coisas já gravadas Nesse período Que eu vou estar de férias Porque eu não sei Como vai ser o meu Segundo semestre Na faculdade Então É melhor já deixar Alguma coisa gravada Que aí pelo menos Eu vou soltando Durante a semana Nem que seja Só um vídeo por semana Que se eu não der Pra gravar muita coisa Mas pelo menos Já tem alguma coisa gravada Eu vou soltando Pra não ficar sem vídeo canal Porque tipo Ficar muito tempo Sem vídeo canal Parece que o canal morreu Eu não sei E querendo ou não Acabou pegando Bastante inscritos Acho que tá com 584 Inscritos agora Eu não sei quantos Vai estar Quando vai upar esse vídeo Mas vai que tá com mais Vai que já pegou 600 Não sei Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Da minha volta ao canal Eu espero que vocês Também tenham gostado Desse meu super jogo Que eu fiz E igual eu já falei Se depois quiserem Eu vou em algum lugar Aí disponibilizo O download pra vocês Beleza Bem No mais é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Igual eu já falei Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau